A respeito da Lei nº 14.133, 2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item. Os atos praticados no processo licitatório, em regra, são privados e excepcionalmente, serão públicos em respeito ao princípio da publicidade do processo licitatório. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.